Eu voto para ele porque foi um dos governadores que já teve aqui no Maranhão e mais asfalto, mais saúde, que aqui nunca teve uma clínica e outra odologia já tem é a otopedia também, a gente já vê que existe dentro do Maranhão que o nosso estado é um estado que poderia ter muito mais, mas todos que passam infelizmente é do jeito que é E ele mudou E ele mudou, muita coisa